de computadores no Brasil, que incluiu milhões de pessoas na internet, também tem reflexos diretos na educação, tanto em casa quanto na escola. É o que mostram Flávio Fachel e Alberto Fernandes na terceira reportagem da série que o Jornal Nacional exibe nesta semana sobre a tecnologia dos computadores na vida dos brasileiros. Fernandes de Noronha é o sonho do qual ninguém quer despertar. O que você quer ser quando crescer? Médico. Piloto de avião. Veterinário. Aqui dá para ser veterinário? Desejos de infância ilhados no meio do Atlântico. Para eles faltam oportunidades nas escolas. Sempre foi difícil trazer e fixar professores do ensino médio em Fernando de Noronha. Imagine então manter um curso superior. Quem pretendesse ir além do ensino médio precisava ir naquela direção, rumo às universidades no continente. Ano após ano, o paraíso no meio do Atlântico via os seus jovens mais brilhantes irem embora. É dia de despedida para Roberta. Vamos e aí. Todo pai tem que estar sempre com a mala pronta dos filhos, porque de uma hora para a outra eles têm que ir embora. Ela vai continuar os estudos longe da família, no Recife. Muita tristeza e saudade. Mas no coração da ilha, os computadores ligados à internet avisam. Para essa turma, o futuro pode ser aqui mesmo. Eles vão ser os primeiros administradores, pedagogos e biólogos formados em Fernando de Noronha. Vocês não vão ter acesso aos professores. O curso vai oferecer teleconferência, onde o professor vai estar ao vivo, no qual você vai perguntar aqui e o professor vai responder lá. Era tudo o que Fernando queria. Mergulhador experiente, acostumado a mostrar lagostas, arraias e tartarugas aos turistas, ele quer agora entender tudo o que sempre viu no fundo do mar. Graças à internet, o guia vai virar cientista. Agora, o teu horizonte ia até onde? Até aquela ilhotazinha ali. E agora, com esse curso? Ah, ele fica aí. Ilimitado, né? Jamais imaginaria chegar tão longe que hoje eu já imagino que eu posso chegar. Nesta escola do Rio, também não há limites para imaginação. Aqui é desde cedo que se aprende a estar no comando da tecnologia. Aos cinco anos, aulas de robótica, o laptop se confunde com brinquedos educacionais. Eu aprendo sobre as coisas, as formas de montar coisas. A imagem é bonita, mas a alfabetização tecnológica ainda está longe de ser regra no Brasil. Professores da Universidade de Campinas acompanharam o desempenho de alunos do ensino fundamental e do ensino médio em escolas públicas e chegaram a uma conclusão reveladora. O resultado é que, independente da classe socioeconômica, independente da série, alunos que sempre usam o computador para fazer a seleção de casa têm, em média, notas piores do que alunos que nunca usam o computador. A pesquisa não diz por que isso acontece. Mas quem acompanha de perto a relação entre os jovens e os computadores tem pistas. Como se fala, vamos abrir uma sala de informática, estamos focando apenas na técnica. Desenvolver uma metodologia para o uso dessa tecnologia. Capacitar continuadamente esses professores é realmente o que faz diferença. Já há quem ouse chamar lugares assim de cemitérios do conhecimento. Nas bibliotecas escolares, enciclopédias inteiras, esquecidas pelos alunos. Trabalho só para a equipe de limpeza. Quem tem mais de 30 anos lembra como eram os trabalhos no tempo da escola. O professor passava o tema e os alunos vinham até as bibliotecas consultar livros para produzir a pesquisa. Hoje, na época da internet, são raros os alunos que vêm até essas estantes para resolver o problema. Preferem usar a ponta do dedo. Dê um CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Copiou? É. CTRL-C, captura o texto na tela. CTRL-V, põe ele onde você bem entender. Rápido e irresistível. São os comandos preferidos da geração copia e cola. Não tenho costume de ler, não gosto. Eu não consigo me concentrar, faço três coisas. Diga isso para a exigente professora Cláudia Afonso. No ano passado, desconfiada, ela resolveu investigar de onde teria vindo tanto conteúdo nos trabalhos de iniciação científica. Descobriu que todos, todos os alunos usaram as tais teclinhas milagrosas. CTRL-C, CTRL-V. A gente fez uma contra-pesquisa na internet, buscando site por site de origem e riscando os trabalhos, dizendo, aqui está no site tal. E demonstrei que havia ali uma cópia. Esta psicopedagoga alerta. A multiplicação da preguiça intelectual logo, logo cobra seu preço. Acho que a gente corre o risco de uma geração medíocre, né? Geração medíocrizada. De querer tudo rápido, de tudo fácil. Só que o mercado de trabalho não vai aceitar isso. A vida não aceita isso. E os computadores estão chegando. O governo federal já começou a distribuir laptops para alunos da rede pública. A meta é fornecer, nos próximos anos, equipamentos para 300 escolas em todos os estados do Brasil. Mas só as máquinas. Este consultor do Ministério da Educação deixou bem claro de quem será a responsabilidade de transformar a geração copia e cola em uma turma mais criativa. Quem vai fazer essa história são as escolas. Não tenha dúvida, são as escolas. As escolas farão a mágica que couber fazer. E cada mágica no seu contexto. De cada 100 brasileiros, apenas 30 usam a internet para estudar. E só 4 fazem cursos à distância pelo computador. Amanhã, você vai saber se estamos preparados para o uso de tanta tecnologia. E até a próxima. E aí E aí E aí